Vamos falar hoje sobre o fenômeno Lula-Palusa, tá? Não é um festival de música, não. É um fenômeno que acontece em física. E a gente trouxe pra área psicológica. Mas, bom, vamos tentar traduzir isso em síntese pra que você entenda e eu enxerguei tudo mais fácil. Tive uma certa dificuldade, mas pesquisei bastante a respeito. Entendi. Vou tentar dar uma breve, tá, introdução do meu entendimento com relação ao que é o efeito Lula-Palusa. Bom, até que se atinja um tamanho de conhecimento adquirido, tá? Antes disso, você não atinge nenhum resultado. Ou seja, você fica um determinado tempo estudando um montão de coisa ou, aliás, sobre respeito de um determinado assunto, tá? E não obtém resultado. Mas, que a partir do momento que você atinge essa massa crítica, qualquer coisa adicionada, tende-se a somar exponencialmente, ou seja, multiplicado. Ou seja, vamos supor que você estuda por um concurso público. Você fica aí, durante três anos, estudando duas horas somente por dia. Eu gosto de citar ou somente, porque é muito pouco. Depende. Se você quer passando por um concurso público, o ideal é que se estude mais. Pensa na recompensa de ganhar bem mais do que você está ganhando atualmente. Mas, vamos lá. Vamos supor que você fica durante um determinado tempo estudando. Bom, até esse determinado tempo você atingir uma massa crítica, tá? De conhecimento. Bom, você não vai conseguir quase que resultado expressivo nenhum. Você pode até passar. Em último, penúltimo, ali na... na repescagem, né? Na rechamada, ser classificado e talvez não ter sido provado dentro do número de vagas. Bom, mas que a partir desse determinado dado conhecimento, ou seja, desse momento crítico que o conhecimento começa a se acumular, bom, qualquer coisa que você venha a acrescentar soma-se exponencialmente. E o Lula-Palusa, né? É um efeito que acontece na física que a gente pode trazer para o nosso conhecimento diário. Então, ou seja, que a gente acumula. Então, às vezes você está trabalhando em determinado assunto, não está atingindo resultado, lembre-se desse efeito Lula-Palusa, né? Ou seja, pensa também o seguinte que a dificuldade é o que separa os mal-sucedidos e os bem-sucedidos. Tem um ditado que fala que muitos desistiram quando estavam prestes a conseguir algum resultado. Então, o efeito Lula-Palusa explica isso. Minha dica, como sempre, é fique esperto. Se pergunte o que eu quis dizer com esse vídeo, talvez eu queria que você não desista. Minha dica, como sempre, é fique esperto. Meu muito obrigado.